A Lua Inteira A Lua Inteira A Lua Inteira A Lua Inteira É sempre igual Espaço, a solidão É tão normal Desculpa, estranho Eu voltei mais Por um céu Sempre está lá E vem voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá E vem voltar O todo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi É o mundo azul Está lá E vem voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá E vem voltar O todo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi É o mundo azul Depois dá pra ver com a noite E aí